Que ela vai personalizar com o nome dela Todas as cores que ela quer Vai colocando aqui Prontinho Prontinho, olha como é que ficou o copinho dela Toda aquela linda E aí vai pra máquina do desejo Aqui, gente Olha isso E vai aparecer tudo aqui Personalizado o nome dela E aí 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 E aí